É o Rodrigo, mas o Rodrigo tá com a postura, hein? É, tá com a postura que vai sofrer pra caralho Não tá? Vou filmar até a sua chegada, Rodrigo, você tá com a cara de ciclista da porra, ó, bicho Postura agressiva Se dá pra um ciclista, tá bom, viu? Rapaz Vamos lá, mais um pedal, né? Bora aí, vamos lá então, quem mais tá faltando? Bora, vamos pedalar Hoje nós vamos fazer o pai da serra E a serra São 67km, agora 5h40 Começando a desenvolver essa rir de cacoal Bora Bora enfrentar a serrinha Galera tá lá, tá lá atrás Agora é 6h e pouquinho da manhã Vamos entrar agora na estrada de chão E aí, vamos lá? Não, estamos firme aí Vamos embora Agora é... Quantos quilômetros, Beto, a gente andou? Agora só passei uma vez só A gente andou em 17.68 Está ganhando lá pelo flotado 17.68 19.68 Agora é o quê? 6h? 6h30, Beto? Agora? É Agora é 6h32 6h32 Está chegando mais 2h 1h e 6h 1h e 6h 1h e 6h Não 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 te chamo mais não, viu? Já passou faz horas Agora que eu arrumei minha turma Beleza, tranquilo A turma é aquela, seu palhaço Você tá com a turma errada Ele é gostar que tem herói Nem correto Aí eu passei, ele pegou o meu vácuo e veio E eu puxei, viu? Olha o Betão comendo a barra beira anabolizada Quando a gente chegava lá em Nova Estrela A gente tava com média de 26.7 Aí a gente lá pra cá e eu vim E ele pegou o vácuo e teve uma hora Eu tava volando Eu tô contando pro Betão Cadê a minha, Gustavo? Você trouxe a minha, né? Eu falei, ah, Gustavo Eu tô morrendo Poxa, a minha você sentou com o seu saco em cima Falou, moçada Falou, gente Falou, Gustavo Tira uma foto nossa lá Tô filmando ali Vai lá Ó, o Gustavo tá ficando bêbado já, porra Que tal? Tá ficando cumprindo o terreno Vambora Tira uma foto, vambora Tira uma foto, vambora Vai, vai, vai Vamos lá. No hangover, no. No attitude when I ain't sober, no. Speak soft, but I mean all the things that I say. I mean you a queen, I apologize if I stray. TV lit, only thing on in this room. Besides you and me and our theme song is this moon. True indeed, put your rings next to your shoes. Till the sunlight expose all that we do. Backseat back on the road now. Iowa in some town. Gas station, I call you. You at work and I'm down. Past three states and I can't let go. You call back, but I'm at my show. I call back, but you sleep, I know. I send texts to your roommate's phone. No reason to be stressed now, but I bleed. No words said in two days, but we agreed. Let life call and don't get stuck in the past. Eyes on the road, if you look back, you gon' crash. TV lit, only thing on in this room. And I scroll back through the pics just to get through. Wanna hop a flight, but afraid what I might see. Used to be you and me, now it's just me. You're welcome. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, aqui é do Pedal Sem Compromisso, sábado dia 4 de novembro. É pra isso que a gente pedala. A gente pedala pra ver essas paisagens aqui maravilhosas. Os amigos já estão lá na frente, vão encarando a serrinha. Na verdade, é o Pai da Serra. Olha lá o Pai da Serra. Pai da Serra. Aqui é o Pai da Serra. Olha que lugar bonito. E é pra isso que a gente pedala? É. E só paga 10% do valor. Aí, ó. Manguinha boa, né? Não existe. Melhor café amanhã. Mais fresco que não existe. Não existe. E olha o fundo pra serrinha, ó. Olá. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali a mata, os passarinhos transando. Aqui é esse cruzamento aqui, aqui sobe para a serrinha e aqui para o pai da serrinha. O pai da serra. O Betão está descansando ali, dando uma repousada, que o negócio foi tenso. O sol muito quente, agora deu uma esfriadinha. Mas é isso aí, é pedal sem compromisso. A mulher que salvou a nossa vida com uma aguinha gelada mineral, extraída nas profundezas desses vales, direto da pedra, colhida por virgens negras albinas. E é isso aí, pessoal. Pedal sem compromisso, porque já é 10h30 e nós não temos compromisso hoje. Pedalar, pedalar. 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 Pedá. Pedalar. Pedalar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto